O tempo que passa, o tempo que voa, o tempo que sobra, o tempo que se perde, o tempo que se ganha. O que fica do tempo? Antes que o ano acabe, veja os programas que merecem ficar na memória, mesmo que o tempo passe. A mobilidade dessa peça pelo mundo tem sido enorme, então ela viaja primeiro. Uma coisa que não é exatamente uma pátria, que é um terreno cultural comum. É uma subversão completa de uma ordem instituída. Eu não creio que no mundo haja uma fronteira igual que a nossa. A imposição de uma ditadura contra a vontade do seu povo. É um por todos, todos por um. Ele, o outro, nós temos que procurar entendê-lo. A partir de 20 de dezembro, na TVE, uma seleção com os melhores programas de 2011. É um por todos, todos por um. O que é o outro, nós temos que procurar entendê-lo. É um por todos. O que é o outro, nós temos que procurar entendê-lo. Tchau, tchau.